Vamos fazer a baliza do lado esquerdo da via. Você deverá dar seta com antecedência e passar próximo aos balizadores. O primeiro ponto de referência será alinhar o para-choque traseiro com os balizadores. Feito isso, você irá virar o bolete todo para a esquerda, para o lado da baliza, e irá engatar a marcha ré e irá para o segundo ponto. Qual será o segundo ponto? Você irá olhar no retrovisor da direita e achar o terceiro balizador próximo à guia da calçada. Primeiro, segundo, terceiro balizador. Neste momento, você irá imobilizar o veículo novamente, virar o volante todo para a direita e continuar o deslocamento em marcha ré. Se você seguir o ponto de maneira correta, o para-choque dianteiro não irá bater no balizador. Você não poderá bater no para-choque traseiro com os balizadores, isso caracteriza falta eliminatória e também não poderá avançar no meio-fio. Você deverá virar o volante para a esquerda, para estacionar o veículo em cima da faixa. Feito isso, você deve puxar o freio de estacionamento e dar a manobra por encerrada. O examinador irá verificar se você estacionou dentro da área de demarcada e não cometeu nenhuma falta eliminatória ou ultrapassou três pontos. Você sendo aprovado, o examinador irá determinar que você saia da baliza com o veículo. O que você deve fazer nesse momento? Virar o volante todo para a esquerda Tomar cuidado para não bater no para-choque traseiro nos balizadores Virar o volante todo para a direita E sair da vaga No momento que estiver saindo, deve parar com visibilidade e prosseguir para o percurso.